Olá, começa agora mais um BuzzTalk com as principais notícias da semana. Discutidas entre a redação MonkeyBuzz, apresentadas por mim, André Felipe e Nick Silva. Com os convidados de hoje, a Banna Cabana Café, Zé e Rita, estão aqui para comentar então algumas coisas que apareceram no site nesses últimos dias que chamaram nossa atenção. A começar, pela música que o Will Butler lançou sobre, ou melhor, inspirado pela crise hídrica em São Paulo. A música se chama You Must Be Kidding e foi feita em parceria, com um desafio na verdade, do jornal The Guardian, que é um jornal britânico que pegou então o cara para fazer uma série de quatro músicas inspiradas em notícias. E aí ele conta então que ele tem uma experiência em São Paulo, que ele já veio em duas ocasiões para cá, com a banda dele, Arcade Fire. Ele veio numa primeira vez, ficou num hotel e ele não viu a cidade. Ele só via que o hotel era de muros altos, não sei o que. E aí na segunda vez que ele veio, ele pôde conhecer mais da cidade e ver, enfim, ele falou que é uma cidade com um príncipe que ele gosta, blá blá blá. Enfim, a notícia é, tá faltando água em São Paulo, ele viu isso e ele fez uma música You Must Be Kidding. Cara, você tá brincando, você deve estar mentirando. É, você tá mentirando. É, então, é interessante como o estrangeiro refletiu tão bem, todos nós aqui moramos em São Paulo e tá todo mundo mais ou menos nessa reação, né cara? Você tá mentirando. É, e a impressão dele também de, ah, o hotel que eu fiquei provavelmente vai ter de onde ele tira a água, né, e, enfim, e o resto da população. Exatamente. Gostei do jeito que ele, olhando a letra, assim, que ele se coloca também na história, né, tipo, compara a Califórnia, que é um estado super seco, né, fala do hotel no próprio, na própria letra e no final, tipo, tira a onda, né. Falando, então, aqui a gente tem grana, vai dar tudo certo e termina dando risada. Eu achei muito bom, além de ser um exercício, né, uma música por dia. É, é verdade. Sobre isso, essa sacada dele, assim, talvez tenha a ver com essa estadia dele de dois dias, então, em 2014, quando ele veio fazer o Flamengo Lollapalooza e ele ficou em São Paulo por dois dias, se eu não me engano. E o Chita tava comentando antes, assim, que é engraçado que ninguém encontrou com ele na rua, ninguém percebeu que ele tava por aqui, mas ele, andando por São Paulo, ele deve ter reparado nas diferenças sociais, deve ter reparado nessas coisas todas, né. E deve ter reparado que ele tem um mercado potencial. É, também, é verdade. E aí, então, na hora de escolher uma das notícias pra fazer a música, ele escolheu justamente essa, né. E, realmente, assim, repercutiu no Brasil inteiro, e veio num timing ótimo pra ele, porque na semana que vem sai o disco dele, só o primeiro, Pau, assim, que já tem o streaming desde essa semana divulgado, né. Então, além de tudo, é um desafio criativo, é uma coisa interessante, mas também tem um lado que é inegável. É um desafio de marketing que foi muito bem comprido. Chamou atenção em várias cidades, né, em vários lugares que talvez ele não seria a notícia antes de lançar. Exato. E por veículos também que não falariam da música dele, talvez, muito menos antes do lançamento do disco, né. E eu achei interessante, também, como ele escolheu coisas bem diversas, assim, geograficamente diversas, né. Ele escolheu, então, uma música sobre São Paulo, uma sobre separatistas na Ucrânia, uma sobre a crise de bancos na Grécia, e outra sobre o novo buraco negro, que, inclusive, chama Madonna Can't Save Me Now. E veio, também, no tempo do Brita Awards, com a peticão da Madonna, que foi muito bem falada pro Par Bem ou Para o Mal, foi muito falada com tudo o que aconteceu. Essa música eu não tinha visto, mas foi muito legal. Eu vi a notícia do Buraco Negro, mas a música da Madonna, eu não vi. Foi na sexta-feira. Foi a última música das quatro das séries. E aí, então, na sexta-feira saiu a última música, e aí, alguns dias depois, na segunda-feira, já saiu o disco dele pra streaming, né. Então, o cara, ele conseguiu se manter como notícia relevante pra muita gente. E aí, então, o disco dele, Policy, sai no dia 10 de março, mas o streaming já tá liberado. E você também pode entrar no site e ouvir as quatro músicas que o Butler fez pro Jornal The Guardian. E o produtor Joe Leto confirmou também que Lorde já trabalha em seu segundo álbum. Ele produziu o primeiro dela, o Pure Heron, e ele já, então, confirmou que, sim, tá rolando, algum momento eles vão entrar no estúdio e gravar as deias que eles já estão tendo. Mas meses antes, em junho do ano passado, ela comentou numa entrevista que ela já tava pensando em músicas novas e tendo novas ideias, porque ela sentia que ela tinha crescido como artista e como compositora. Então, eu imagino que ela já tá numa pegada de fazer aquela coceira de novidade, assim, é um tempão, né. Sim. E aí, o que vocês acham que vem daí pra frente com ela, assim, quem consegue prever, não prever o futuro, né, mas poxa, dá um palpite, assim, do que será que ela tá aprontando por aí. É, ela, pelo que ela disse, né, que ela falou que antes ela tinha aquela perspectiva dos amigos dela, uma coisa mais próxima, e agora ela saiu pelo mundo, conhecendo um monte de gente, um monte de realidade diferente. É difícil dizer, né, eu acho que vai, talvez tenha um apelo menos, é, as letras com menos realidade adolescente, que tinha muita, ela teve que amadurecer, né, rápido, mas não sei. Eu tenho muita curiosidade pra, pra ver o que que vem. É, deve ser muito louco você ter 17 anos e ter a oportunidade de fazer uma turnê mundial, né. É. No sentido do quanto você, quanto você aprende, por mais que uma artista do tamanho dela também, às vezes tá num pique de viagem que não tem muito tempo pra conhecer os lugares que tá e tal, mas ainda assim tem contato com pessoas diferentes e ideias diferentes. Ela amadurece, né, de qualquer jeito, né, é botado à prova. A própria experiência de ter que excursionar já vai fazer ela amadurecer, né. Eu acho que dois anos, pra quem tem 18, é um período muito grande, muito considerável ainda. Então, é incrível que ela tenha, de fato, amadurecido nesses dois anos. Sim. Ela tinha 16 vezes, é muito novinha. É muito louco, né. E também teve um outro fato de amadurecimento forçado, talvez aí no meio, que ela no ano passado fez a curadoria do filme Jogos Vorazes, A Esperança. Ela tava ali na direção artística, assim, também, pra escolher os músicos que iam participar. E ficou super legal a trilha, assim. Isso dá uma boa dica o que vem por aí, né. Inspiração. É verdade, né. E tem a questão, não só a questão psicológica, mas a questão musical também. Ela saiu, tocou, conheceu um monte de gente, ouviu um monte de coisa. Não sei se ouviu tanto, né, que ela tava tocando. É. Mas, com certeza, tocou muito. E isso faz muita diferença no lado do volume. Porque, por já, sei lá, um mês de tour, já é super uma coisa que faz o que... Isso é foda. Mas, por enquanto, então basta a gente dizer que Lorde, então, vai lançar um segundo álbum, talvez no fim deste ano, talvez no começo do ano que vem, ainda não sabemos. Mas ela já tá preparando alguma coisa e vai fazer bastante barulho, provavelmente. E o Festival Bananada, em Goiânia, na sua 17ª edição, já tem 15 artistas divulgados. E foi legal ver esse line-up, esse line-up prévio, né, as primeiras 15 bandas, assim, que elas estão encabeçadas por, cara, ninguém menos que Caetano Veloso e Jay Macy's. E aí, é muito legal ver que um festival que, querendo ou não adicionado ao público jovem, né, tá colocando também, reverenciando, né, o legado e também as composições e o trabalho recente de artistas consagrados desse porte, né. Então, são assim, o Jay Macy está aí há, o quê? Duas décadas em atividade, o que é tanto ao dobro disso, assim. Mas é legal ver que eles estão com um espaço garantido num festival bacaníssimo, né, que agita a cidade, assim, agita o centro do Brasil bastante. Infelizmente, aqui a gente tava conversando, ninguém conhece Goiânia, ninguém teve a oportunidade de ir ao festival. Tem várias bandas lá. Exato. É, amigos de Goiânia não faltam. A gente tem o Pedro Ascara, aqui do MonkeyBuzz, inclusive, colaborador nosso, é de lá. Mas a gente teve a oportunidade de ir indo ao festival. Mas o que a gente pega daqui, assim, é uma relevância grande de... Às vezes, isso é um papo um pouco batido, assim. Mas é relevante, querendo ou não, que saia do eixo Rio-São-Palbo, sim. Leva algo pra outro estado, né, pra outra capital e fazer algo desse porte. Então, são as 15 primeiras bandas. Tem o Como Hidliners, o Jay Macy's e o Caetano Veloso. Mas tem também Bugarins, que é lá da própria cidade. Vou precisar de cola, que é muita banda, gente. King Tuff, Bondi do Rolê, Karol Conká, Hell Benders, Wannabe Jalva, Djalú, Camarones Orquestra Guitarística, Marreiro, Do Amor, Magary Fields, que é chilena, se não me engano. Carrie Wampus, que é dos Estados Unidos. E Bruna Mendes, que é lá de Goiânia, também. Então, é uma banda, assim, variada, com muita gente, meio que talvez essa colisão do que é muito novo com o que é muito experiente, né? É, eu acho isso muito interessante. A gente, às vezes, sente um estranhamento. Pô, como assim, o Caetano Veloso num festival desse? Sim. E o Caetano é um dos artistas que mais, assim, foram mais, assim, da Goiânia. Agora que mais se reinventaram... Tudo bem, vai, tem gente que continua produzindo, mas ele não parou de produzir e pega gente nova pra tocar junto. Acho que isso ajuda muito e reflete a cabeça dele, né? Sempre fazendo uma coisa mais contemporânea, eu acho. Como você comentou, né? Tá no Primavera, ano passado. Exato. É um cara que tá aí, tá? Tá super nativa e agrada a todos os públicos, né? É, e até... O Cabana é até engraçado. A gente sempre fala assim, vamos tirar esse cover do Caetano, porra, de novo. Então, é um cara foda, né? É. E você vê, até eu até já pôs. Você pega um disco novo, é estranho. Eu falo, nossa, calma aí. Caramba, sabe? O cara tem 70 anos e eu me sinto careta. Tem bola, né? É. Exatamente. Tem bola pra fazer coisa nova. Eu não sei se vocês já ouviram o disco ao vivo do Abraçaço, que saiu no ano passado. Poxa, é legal pra caramba, assim. Um DVD é legal pra caramba. E pega bem... É muito interessante porque dialoga muito naturalmente, ao meu ver, assim, eu acho muito orgânico como ele dialoga com tudo que é produzido hoje, assim. É, porque o Caetano, e eu incluiria o Tom Zé nessa também, que é um cara que eu vejo que parece que eles não fazem escolhas contemporâneas. Eles estão simplesmente no exercício de fazer música hoje, sempre. Então, se hoje é 72, eles fazem de um jeito. Se é 2015, vão fazer daquele outro jeito, mas muito naturalmente, né? É outro exemplo sensacional de... sempre, né? Tem essa coisa, às vezes chega uma coisa experimental. Autêntico. É, total indiatêntico. Eu adoro também. É, e é legal também, então, ver que o festival tá dando espaço, então, pro Caetano e pro Jay Macy's também. Que vem, inclusive, com uma parceria com o Selo Sub Pop. Selo norte-americano bem forte e lançou bandas tipo Nirvana, apenas. Mas daí... E também dando um espaço legal e colocando, assim, nos primeiros nomes que estão sendo divulgados, notistas super novos, sabe? O Jalu, a Bruna Mendes, gente que tá super agora começando, assim, e já tá lá, marcando a presença. A cena de Goiânia Forte e o Best One na 17ª edição, né? Tipo, alguma relação tem. Exato. Tipo, a cena tá vindo e, tipo, tá sendo criado lá mesmo nessa cena. É, várias bandas. É engraçado como... Você acaba até tendo uma característica, assim, das... Não sei se é tão específica, mas de... De Goiânia, outra banda que eu adoro é cambiana. A gente até já ficou junto e é muito... É um som muito bacana e, às vezes, você sente aquele toque, né? De Minas também, a gente tem várias bandas de lá que eu gosto muito. E você sente aquele toque mineiro, assim. Acho isso muito legal e, ao mesmo tempo, tá tudo misturado. A gente tem influência... As mesmas influências das bandas, mas a gente tem essa coisa regional do Brasil que é muito rica. Isso é interessantíssimo, né? E poder encorajar isso eu acho sensacional, sabe? Um festival fazer isso. Tanto também os festivais que tem, sabe? O Abel Pro Rock, por exemplo, em Recife, sabe? Maceió tem muita coisa, Natal tem muita coisa. Essas cidades todas, então, estão produzindo uns artistas ali, mas também convidando e dialogando, né? E a gente só ganha com isso, né? O que eu acho mais interessante desses festivais é que eles têm uma quantidade de banda brasileira muito maior do que eles que rolam aqui em São Paulo. É verdade, é verdade. Porque aqui vai ter muita coisa internacional. Se você está em um país e quer ver alguma questão internacional, vai ter que vir para cá. É. Mas se você está em qualquer outro canto, ali a cena local rola muito, muito bem. E a questão é que rola bastante, né? As pessoas, de fato, vão parar o que estão fazendo em um festival desses, né? E, assim, às vezes tem até alguns festivais que, na maneira com que eles comunicam, assim, a gente tem até a impressão, se eles não estão fazendo isso na intenção, pelo menos passa essa impressão. Porque eles estão colocando umas bandas brasileiras para tapar buracos, sabe? Às vezes também ali no meio. A gente tem muito essa impressão. E aí quando você olha um negócio desses, não é que eles queriam trazer o Jay Macy's e colocaram mais 14 negros juntos, sabe? Não, não é isso. É, mas isso acho que é uma pegada muito mais natural, muito mais espontânea, assim, também, do que só pensar. Não, então vamos fazer um festivais com o Brasileiro e ter dois convidados. Não. É natural, pô. Banda boa. Exatamente. O Brasileiro e a Chilena, né, cara, isso é legal, tem tanta coisa rolando aqui do lado e, tipo, é, talvez seja a gente não buscar isso também, mas... É. É, tá aí, né? A gente descobriu, tá com a Banda Molina. Banda Molina, Banda Molina. Banda Molina, Banda Molina. Banda Molina sensacional. É. Isso é ótimo, né? É muito bom conhecer Banda Nova. The Festival tá aí pra isso também. Então, os próximos nomes do Maranada saem na primeira semana de abril, na primeira quinzena de abril, se não me engano, e você vai conhecer eles no Mankibas também. A gente não podia deixar de perguntar também pra Cabana Café quais são as novidades que vocês estão aprontando por aí. A gente tá compondo, temos alguns shows especiais pra gente, pra esse ano. O próximo é em Taubaté, que é a cidade original da banda. Eu não sou de lá, mas... Quatro... Quatro quintas. Os primeiros ensaios começaram lá... Olha só. Quase dez anos atrás. Olha só. Tem uma raiz da banda, assim, total. Da banda como banda, né? Hoje em dia a gente é... Sessenta por cento que tava até tendo. Olha só. Uma novidade legal, né? A gente tá em seis de novo. Olha só. A gente tava em cinco durante... Depois de lançar para a Bahia, a gente tava em cinco. Agora a gente chamou o Rafa, um amigo nosso. Do Vale do Paraíba também. Rafa Oliveira. Pô, é um puta guitarrista bom. Ele tocou com a gente. Chamou ele pra tocar naquele Super Sound. Que rolou no... Começou no ano passado aqui. E daí desde então a gente tem tocado e... Agora... Tamo junto mesmo. Tocou com a gente no Sesc. Foi demais. E agora eu vou tocar mais com ele. Que aí eu compor com ele também. Porque... Eu como guitarrista... Gosto de chamar... Ah, não sei. É legal ter mais um guitarrista. É. Certo. É... É uma volta ao som. Volta às origens também. Que a gente... Pro Panaria a gente teve uma pegada... Da revolução dos cinco. Que eu não tocava também. Pra você tocar na banda. E... Mas a gente tá... Tá... Gostando bastante dessa... Dessa... Dessa volta. Essa coisa mais fingada. Que a gente tinha antes. E... Esse processo também de composição do Rafa. Tem uma integração. Tá. Que a gente quer deixar bem... Natural. E vamos fazer alguns shows especiais. Nossa. Legal. Que bom. Pô. Vamos nessa. Quero ver. Quero ver ao vivo também. Então... Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Pela conversa toda. Valeu Nick também. E... A gente na sexta-feira tem o Monkey Loop. Com o resumo das notícias da semana toda. E na semana que vem tem mais Bostop. Valeu. Até mais.